Você sente que as suas preocupações são excessivas? É difícil parar de se preocupar? Você se sente até meio incomodado quando não tem nada para você resolver? Você se preocupa com coisas catastróficas que saem do seu controle? Você sente que o corpo está tenso quase que constantemente? É difícil relaxar? Você sente dor muscular, dor na cabeça, aqui que radia para frente no final do dia? Você está mais irritado com as pessoas? Você sente que quanto mais você se preocupa, menos você consegue resolver? Parece que a sua concentração está, enfim, está ficando cada vez pior. Se você se identificou com qualquer um desses sintomas, é possível que você sofra com o quadro de ansiedade generalizada, que é um quadro que, pelas últimas estatísticas, está presente em cerca de 14% da população brasileira. É um quadro altamente tratável, tratamento de primeira linha, não envolve medicações, só que as pessoas costumam demorar cerca de 10 a 15 anos para procurar ajuda. Isso faz com que elas tenham doenças físicas e um risco de perda de produtividade muito relevante. Nesse vídeo eu vou falar qual é o tratamento padrão ouro não medicamentoso para o transtorno de ansiedade generalizada. Tratamento que não visa só aliviar as queixas, mas visa eliminar os sintomas, visa recuperar a produtividade, recuperar a capacidade de se relacionar e visa a prevenção de recaídas. Então, acompanha comigo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abudio, sou médico psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar informações corretas, com base científica sobre os quadros que afligem a nossa mente, mas não só isso, também levar intervenções, estratégias, tanto para aliviar os sintomas, mas também estratégias para tratar e curar a maioria dos quadros relacionados à ansiedade, depressão e insônia por via de tratamentos digitais. Aqui eu vou fazer então um resumo do tratamento não medicamentoso, com começo, meio e fim para o transtorno de ansiedade generalizada. E esse tratamento não medicamentoso, eu estou me baseando nesses guidelines aqui, e eu sempre gosto de colocar, enfim, a fonte da qual eu estou tirando. Sabendo que na prática clínica, o médico vai pegar essas informações, só que ele vai adaptar para cada paciente especificamente. O problema é que esses guidelines, eles fornecem diretrizes gerais, o médico vai adaptar e nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, claro, tem que observar a melhora da pessoa, a melhora do paciente, e o paciente tem que saber em quanto tempo ele tem que melhorar, o que ele tem que perceber, como que vai funcionar, enfim, efeitos colaterais ou não. Então, isso dá para a gente uma previsibilidade. E esses guidelines, eles pegam vários, vários, vários estudos e eles vão vendo aqueles que, enfim, que são de pouca qualidade, e aí eles veem o tratamento que funciona, mas não só que funciona, o tratamento que funciona para mudar a vida da pessoa, que funciona de uma forma que tem um efeito de recuperação, tanto da produtividade, quanto dos relacionamentos. Isso é importantíssimo de entender. Por quê? Porque senão a gente pode somar vários tratamentos que têm um efeito muito pequenininho, e que sim, são melhores do que não tratar, só que eles não têm a capacidade de fazer com que o quadro, enfim, se reverta, e os prejuízos, tanto relacionados à parte social, tanto prejuízos relacionados à saúde ou à parte profissional, em todos os quadros psiquiátricos, eles têm prejuízos nessas áreas, isso continua ocorrendo, tá? Mas, então, eu vou colocar aqui, baseado nesses guidelines, na minha experiência clínica no atendimento, tá? E aqui eu estou falando tanto para pessoas que podem suspeitar que sofrem com ansiedade, mas não têm o diagnóstico, também para as pessoas que têm diagnóstico já, já feito pelo médico, e que fizeram tratamentos que não funcionaram, pessoas que fizeram tratamentos que funcionaram com medicações, e basicamente não sabem como fazer para tirar, se é que tira, se é que não, quais os próximos passos, e também para pessoas que querem ajudar a tratar ou dar um tipo de apoio adequado, tanto psicólogos quanto também familiares, tá? Se você não tem um quadro de ansiedade que está te atrapalhando, você não tem nenhum diagnóstico, tá? Isso é importante entender. Claro que não é para fazer o diagnóstico pela internet em nenhum quadro, tá? Mas, quando que você vai suspeitar que você pode ter uma ansiedade generalizada? Basicamente, eu vou deixar aqui alguns questionários gratuitos que você consegue fazer online, mas qual que é o princípio básico do sintoma que nós vemos? Então, de uma forma bem simples, é uma dificuldade em parar de se preocupar. A pessoa tem uma dificuldade em relaxar, mesmo quando não tem nada para ela resolver. Parece que esse momento é algo que é estranho, a pessoa fica inquieta, vem... Será que eu não estou esquecendo nada? Poxa vida, é melhor adiantar aquilo? É melhor que não? E a pessoa se culpa também, quando ela está relaxando. Mas, isso daqui são sintomas-chave, mas isso vai vindo com outros sintomas físicos, relacionados a dores musculares e dor de cabeça no fim do dia, que é a famosa cefaleia tensional, né? Existe um sentimento de apreensão constante, a sensação que você está no limite, numa tensão, só que você não consegue relaxar nem quando não tem nada acontecendo ou você já resolveu as coisas. E esse tipo de tensão não é percebido pela pessoa ao longo do dia, só que, conforme as horas vão passando e ela fica nessa tensão constante, isso vai fazendo com que a musculatura do corpo inteiro comece a dar sinais de exaustão, como se ela tivesse ali feito, enfim, exercício físico muscular contraindo durante o dia todo. Então, é muito comum ter dor nas costas, na lombar, dor cervical e uma dor de cabeça dos dois lados no final do dia. E essa dor de cabeça costuma melhorar quando a pessoa faz alguma atividade física e essa dor de cabeça, ela também melhora parcialmente com o álcool num primeiro momento, mas não é uma boa ideia. E essas duas coisas, elas diferenciam essa cefaleia da enxaqueca. Mas pode ter enxaqueca também? Também pode. Então, mas essa tensão constante é sentida no músculo, um músculo doído e um sentimento de cansaço. Cansaço não só físico, mas também um cansaço mental. Por quê? Porque as preocupações na ansiedade generalizada, elas não são preocupações produtivas. São preocupações que normalmente têm a ver com coisas que não têm uma probabilidade muito baixa de acontecer, então são catastróficas e pouco prováveis. Ou são preocupações com coisas que a pessoa não tem o menor controle. Ou são preocupações por estar preocupada. Então, esse tipo de preocupação, isso consome uma energia intensa e a pessoa, ela sente que quanto mais ela se preocupa, menos ela resolve. E de fato, é verdade. Mas é porque ela está se preocupando com, digamos, coisas que não são resolutivas. E isso vai fazendo com que ela se critique mais e tente se preocupar ou se esforçar mais. E isso, obviamente, piora o quadro. Mas é muito comum que as pessoas tenham falhas de concentração e achem que estão com Alzheimer ou com alguma doença neurológica devido a isso. Ou até com TDAH, tá? Então, isso é importante porque não é pra confundir, mas esse cansaço mental que vem com preocupações, dificuldade de relaxar e com essa sensação de tensão constante, muito comum, num quadro de ansiedade generalizada, costuma vir uma irritabilidade maior também. Normalmente, quando pedem algo e a pessoa já está com essa mente cansada e ela acaba respondendo de uma forma impulsiva, isso daqui tem que estar durando mais de seis meses. E tem que estar prejudicando a vida da pessoa em termos de relacionamentos. Normalmente são relacionamentos em que a irritabilidade, ela acaba ferindo a relação, né? Em termos profissionais. Por quê? Porque normalmente são pessoas altamente competentes e com uma alta cobrança. Só que esse tipo de estratégia, de se preocupar mais pra tentar ter uma performance melhor, isso vai piorando, piorando, piorando. Então, em média, estima-se que uma pessoa com quadro não tratado, ela tem mais ou menos uns 33 dias de absenteísmo. O que é isso? 33 dias sem conseguir ir ao trabalho por ano. Que é um número bastante relevante. É mais do que, por exemplo, pessoas que têm diabetes ou pessoas que têm dor crônica. Então, de fato, a pessoa vai produzindo menos. Isso vem na culpa. E tudo isso pode ir se arrastando ao longo do tempo, tá? Isso daqui não é um diagnóstico, mas se você quiser fazer testes validados, procura na internet esses três, tá? O GAD7, o PSWQ ou o PSWQ3. Esse daqui é o mais usado, né? Então, tem lá. Só jogar na internet, tem vídeos que eu coloco isso, isso tá, enfim, de domínio público. É um dos testes mais utilizados. Enfim, oriento isso pros alunos, os treinamentos, os pacientes. E ele dá uma certa gradação de o quanto que aquilo é grave ou não. Mas a gradação, ela não é muito boa. Mas tem lá os critérios, isso ajuda você a suspeitar. E esses dois são questionários que vão perguntar sobre o quanto você está se preocupando de uma forma não saudável. Esse daqui é o original, tá? Que é o Penn State Rory Cast Questioner. Só que eles fizeram uma versão abreviada desses três itens, só três. E que parece que tem um grau de precisão equivalente a esse. Mas, depois eles viram e fizeram uma análise que, desses daqui, uma pergunta em si, ela tem quase que o mesmo nível de precisão do que todo questionário. Qual a pergunta é? Você sente que você se preocupa o tempo todo? Essa pergunta, caso a resposta seja sim, tem uma, digamos, uma acurácia, uma precisão em termos de diagnóstico equivalente aos testes. mas não existe nenhum teste que é 100%, tá? Mas, se você sente que você se preocupa o tempo todo, se isso é verdadeiro para você e se você está tendo prejuízos, vale a pena ter uma avaliação ou com um psiquiatra, ou com um psicólogo, ou então saber mais sobre isso. Pode ser até uma avaliação por telemedicina ou teleatendimento. Mas, esses são questionários validados e é possível que isso esteja presente. Normalmente, esses quadros, eles são quadros que são arrastados, né? Então, a gente vê que são pessoas que são preocupadores crônicos. E eu digo isso porque eu tive já esse quadro. Como assim eu tive? Você não tem mais? Não, não quer dizer que eu não tenha uma tendência a me preocupar. A questão é que, aqui, a gente tem que ter prejuízos e tem que ter essa dificuldade em desligar a preocupação ou parar de se preocupar com coisas que não são produtivas. Esse é o problema. Então, o problema não é você ser uma pessoa preocupada ou ter uma tendência a ser mais preocupado desde a infância, que costuma ocorrer. Não tem problema nenhum nisso. A ideia aqui é que o cérebro entra num padrão em que ele fica preocupado, aí a preocupação gera preocupação por estar preocupado ou então gera uma culpa quando você não está preocupado e o que você faz para conseguir lidar com isso é hipercompensar tentando fazer mais coisas e isso vai deixando você cada vez mais exausto. Então, existe esse ciclo vicioso que está presente em todos os quadros de ansiedade. Um ciclo de sensações ruins, um ciclo de pensamentos e aqui as preocupações elas são ali algo muito importante e um ciclo de comportamentos que fazem com que esses pensamentos, as sensações, elas sejam reforçadas. O cérebro, ele só aprende ou ele aprende da forma definitiva somente através das nossas ações. Então, quando a gente age em função de um sintoma, isso com todo ser humano e tudo bem também. Isso não faz de você é uma pessoa mais ou menos louca que outras ou faz de você humano. Quando nós agimos em detrimento de uma emoção, nós provamos para o nosso cérebro que aquela emoção ela é importante. Então, ele vai mudar mais daquilo. Isso é um conhecimento básico de neurociência. Bom, então, uma vez que a gente viu isso e aí chega no consultório, é interessante a gente sempre investigar clinicamente se tem algum quadro físico que possa estar presente. é que assim, se você tiver, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, é interessante pedir? Interessante, não é o essencial, mas é interessante. Deficiência de vitamina D faz você ter dificuldade em parar de se preocupar ou você se culpar por não estar preocupado ou você achar que está enlouquecendo por conta da preocupação? Não, deficiência de vitamina D não faz isso. Aliás, nenhuma doença física faz isso. As doenças físicas ou alterações em termos de vitaminas, as alterações hormonais, elas causam sintomas físicos. Essa interpretação e a preocupação, isso não tem como. Somente uma alteração física causar isso. Então, caso você tenha esses sintomas, caso isso seja algo que um psicólogo viu, enfim, parece que isso é importante. E você tenha alguma alteração no exame físico, isso quer dizer que você tem que tratar os dois, tá? O que ocorre é que se você tiver só alteração no exame físico, provavelmente você está agitado, inquieto, mas você não tem esta preocupação com a própria preocupação ou a preocupação em não se preocupar e nem esse sentimento de que você vai enlouquecer ou de que às vezes você está muito tenso e não consegue relaxar. Essa parte mental não há e a parte de você tentar fazer um milhão de listas ou hipercompensar trabalhando mais e fazendo coisas que acabam não sendo produtivas também não está presente. Importante a gente entender, não existe alteração hormonal, não existe alteração em níveis de vitamina, não existe alterações clínicas que façam com que você tenha uma dificuldade em parar de se preocupar, que você sinta culpa quando não está preocupado ou que você se preocupe com coisas catastróficas e você ter essa sensação de que você vai enlouquecer de tanto se preocupar e nem, não existe nenhuma alteração do ponto de vista hormonal nem laboratorial que faça com que você comece a fazer um milhão de listas ou um milhão de outras coisas que acabam não sendo produtivas e começar a procrastinar. Não existe alterações, então em pensamentos e em comportamentos, tá? Então se você tem só agitação, isso pode ser devido a uma questão física, é importante investigar. Agora, se esses dois componentes da preocupação e dessa hipercompensação tiverem presentes, a gente tem que tratar os dois, tá? Então isso é um conhecimento bastante básico, uma coisa bastante objetiva e isso ajuda também você a, se possível, filtrar um pouco as questões que você vê por aí. Ninguém quer ter esse diagnóstico. Agora, o que a gente não quer é uma vez que ele esteja presente, a gente não fazer nada. Por quê? Porque isso vai acarretando cada vez mais pioras e pioras em todas as esferas, certo? E a gente não precisa mudar a sua personalidade, a gente precisa o quê? Só ativar o circuito do relaxamento. Bom, mas quais são as investigações obrigatórias, né? Então, TSH e T4 livre, isso é muito importante. Aí, colocar um hemograma, que é basicamente para ver anemia, mas aí no hemograma a gente pede normalmente sódio, potássio, ureia, creatinina, TGO, TGP, para ver função renal, ver função hepática. Dosagem de vitaminas essenciais, são as vitaminas B12 e a B9, que é o ácido fólico. Vitamina D, pode pedir? Pode. Se o convênio não cobrir e você também não quiser gastar dinheiro pedindo, assim, não precisa, mas é interessante pedir também, tá? Outras dosagens, ela vai de caso para caso, tá? E exames hormonais femininos, isso é depender do ginecologista, mas assim, só para entender que não existe nenhum hormônio que faz a gente não parar de se preocupar. Isso é uma alteração na forma como, digamos, os caminhos neuronais estão configurados, tá bom? Mas isso vai depender do ginecologista. Claro, mulher tem uma predisposição a ter esse quadro duas a três vezes maior do que os homens. Primeiro, porque os homens não falam e não procuram ajuda, tá? Então, isso vai distorcer as estatísticas. Depois, devido realmente às questões de flutuação hormonal, tanto quando a mulher está no período pré-menstrual e na perimenopausa. Isso tende a ser mais exacerbado, mas dificilmente um quadro de ansiedade analisada começa na perimenopausa. Por quê? Porque normalmente a gente vê, né, as pessoas, elas tendem a ter esse traço de preocupação, de uma responsabilidade maior, e normalmente são pessoas que conseguem, de fato, resolver muita coisa e isso só faz com que os outros deem mais trabalho para elas, e ok. mas esse quadro ele costuma, não é uma regra, ali começar a dar algum problema ali na segunda, terceira década de vida ou ali máximo uma quarta década de vida. É difícil que isso ocorra tão posteriormente e tem um gatilho que é assim quase que universal. Não digo isso porque sempre pode ter uma exceção, mas o que faz normalmente com que esse quadro, com que a pessoa entre nesse looping. Momentos de incertezas, de mudanças e de indefinições. Momentos em que não há nada que ela possa fazer, não está sob o controle dela se algo vai dar certo ou se vai dar errado. Então, momentos de incerteza, poxa, acabei a faculdade, agora vou sair de casa, vou mudar para casa do meu, enfim, noivo, minha noiva, vou receber uma promoção, então é uma coisa que eu vou ter que aprender outras coisas ou de repente perdi o emprego ou enfim, teve uma mudança de país, de cidade, mudanças, indefinições e qualquer, digamos, desafio em que você não consegue controlar as coisas, ou seja, que depende do outro, isso é doloroso e isso normalmente faz com que o quadro ele seja desencadeado, tá? Então, normalmente isso vem um pouco antes, pode ocorrer de ter uma piora na perimenopausa, pode, como todos os quadros, tá? Mas é difícil que comece somente nesse momento, tá? Tá certo. Bom, então uma vez que o médico viu, investigou, esses são os exames básicos e aí ele vai decidir junto com o paciente se vai fazer um tratamento medicamentoso ou não. Se o paciente não souber ou enfim, não tem que saber mesmo, a ideia é que você não vai colocar um tratamento medicamentoso logo de cara, a não ser que os sintomas estejam incapacitantes, ou seja, a pessoa, assim, não tá conseguindo fazer as tarefas básicas da vida dela, tanto em termos profissionais, em termos pessoais, os sintomas estão realmente incapacitantes e basicamente são insuportáveis, ou se a pessoa tiver preferência, certo? Então isso pode ser feito, mas assim, na grande maioria dos quadros, na grande maioria eu digo ali, olha, tem estatisticamente 2.3% das pessoas vão ter quadros já graves ou com muita incapacidade, muito prejuízo, tá? Então a grande maioria não necessitaria isso em todos os guidelines, é em tratamento natural. Passa sozinho? A ideia é que não, não passa sozinho, mas tem períodos onde fica menos intenso e períodos onde fica mais intenso, menos, mais, mas ao longo do tempo isso vai piorando, tá? E vai diminuindo a capacidade da pessoa trabalhar, vai diminuindo a renda, vai diminuindo o relacionamento, isso é bastante comprovado, mas vai ter essas oscilações a depender de quanto de incerteza a pessoa está lidando, tá? O tratamento não medicamentoso mais eficiente para qualquer quadro relacionado à saúde mental, não há dúvidas, né? É um tratamento que envolve uma estratégia de terapia cognitivo-comportamental. Isso não é uma terapia específica, isso basicamente é um treino cerebral para você fortalecer um novo padrão de pensamentos, de concentração e um novo padrão de comportamentos. E isso basicamente é o princípio, é só dessa forma que nós conseguimos atingir o que o pessoal chama aí, talvez você tenha ouvido falar de neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade é basicamente a capacidade de nós conseguirmos nos adaptar ao meio, aprender coisas diferentes e conseguirmos trocar a marcha, trocar de funcionamento, a gente ligar o funcionamento ansioso, mas desligar e ligar o funcionamento relaxado também. É a capacidade então da gente alterar esse tipo de estado mental conforme o ambiente vai trazendo desafios e isso é um superpoder do ser humano, isso é possível ser feito em qualquer idade, isso envolve criação de novos neurônios, sim, envolve, isso é criado ao longo da vida toda, mas envolve principalmente a criação de novos caminhos neuronais, de novos circuitos que caso nós não estejamos usando determinado circuito, ele vai ficando atrofiado. Em última análise é a terapia cognitivo-comportamental, então é um treino cerebral baseado em neuroplasticidade que é cientificamente comprovado, mas tem uma coisa muito importante, tá? Para você ter essa neuroplasticidade, para você conseguir de fato remoldar o seu cérebro, você precisa de algumas, enfim, de alguns tipos de princípios que foram estudados, ou seja, você tem que voluntariamente querer fazer aquilo, então tem que ter uma intenção, você tem que ter um foco, quer dizer o quê? Uma habilidade ela vai reforçar um tipo de padrão de pensamentos, então se você tem como alvo não se preocupar tanto ou não ficar tomado por preocupações improdutivas, você vai ter que treinar habilidades relacionadas a isso, se você tem medo de sair de casa e passar mal, então você vai treinar relacionado a isso, se você tem medo de, por exemplo, enfim, de que algo ocorra com a sua família ou vem pensamentos intrusivos e você fica desesperado, isso você vai ter que treinar, são circuitos diferentes, então isso é extremamente importante a gente entender, porque tem uma coisa comum em todos os quadros, e esses diagnósticos a gente inventou, a pessoa pode ter sintomas de vários deles, mas cada tipo de sintoma ele envolve uma habilidade diferente, se você vai treinar para lidar com as preocupações, você não vai estar treinando, por exemplo, para, enfim, lidar com pensamentos intrusivos, são diferentes, então isso é importante que tem que ter, a intenção tem que ter um alvo e uma habilidade específica, não é uma coisa assim geral, como não é também no corpo inteiro, se a gente treina um músculo, a gente não está treinando o outro, precisa de um tempo de repetição, de uma frequência e uma intensidade estudada, dependendo para cada quadro, e a ideia é que isso é o que faz com que seja útil a gente fazer os diagnósticos, existem componentes que são comuns, entre todos os quadros, mas tem componentes específicos, e isso faz toda a diferença, por quê? Porque se você fizer qualquer tipo de terapia, inclusive terapia que falam que é TCC, mas não for com a habilidade, não treinar você com a habilidade necessária para este sintoma, você basicamente não fez um tratamento, o que ocorre com a grande maioria das pessoas, e todo o remédio, todo o suplemento, atividade física, mindfulness, você ter contato com a natureza, você ter contato com a luz do sol, tudo isso serve para quê? Para facilitar o treino, mas assim, a única forma da gente conseguir construir um novo padrão de comportamentos é através dessa, como se fosse essa musculação para as áreas que estão desativadas, então o maior erro no tratamento da ansiedade é você atacar a própria ansiedade e achar que o segredo é você diminuir ou parar de ficar ansioso, diminuir os sintomas, isso dá certo num período muito curto e depois isso invariavelmente vai fazer com que volte, se você quiser atacar a ansiedade, você está fazendo um tratamento errado, por quê? Porque o que nós queremos não é aumentar o circuito do medo, aumentar o circuito da preocupação, a gente quer na verdade fortalecer uma outra área que está atrofiada, tem a ver com o córtex prefrontal, uma área que ventromedial que lembra das nossas capacidades ou das nossas vitórias, está relacionado a autoconfiança, uma outra área relacionada a concentração e resolução também lá está desligada e o hipocampo também está atrofiado, a gente não consegue lembrar, por exemplo, o que que, enfim, se a gente já conseguiu resolver as coisas sem precisar ficar tão preocupado, com certeza sim, então a gente tem que ativar essas áreas, tá? Os sintomas físicos, eles são importantes de serem tratados, mas eles são basicamente uma consequência, se você brigar para não ter ansiedade, você está tratando errado e qualquer tratamento que você achar na internet que fale, olha, eu alivio rápido, ótimo, e precisa ter alívio rápido, olha, precisa às vezes, insuportável, mas que o foco é com que você nunca mais tenha ansiedade ou que os seus pensamentos negativos, eles vão embora batalhando contra eles, isso é um tratamento que é totalmente ineficaz, por quê? Porque a gente vai colocar outro circuito e se a gente tenta batalhar contra o pensamento, batalhar contra o sentimento, a gente sabe o que acontece, a gente está aumentando esse sentimento, então é importantíssimo ter claro isso, tá? E, então, quais são as estratégias na terapia cognitivo comportamental para o transtorno de ansiedade generalizada que se mostram essenciais? Então, tem algumas que podem estar presentes, mas tem algumas que são mais eficazes para cada quatro, tá? Então, quadros de ansiedade generalizada costumam responder bem a estratégias de relaxamento muscular, isso pode ser feito de várias formas, mas a ideia é que não é que você vai aprender a fazer isso e isso vai relaxar você totalmente na hora. Vai relaxar? Vai, mas o objetivo disso daqui é com que você treine em momentos em que você está sozinho, treine em casa essa habilidade, uma das mais usadas é o relaxamento muscular progressivo, mas tem a tensão aplicada, enfim, existem outras técnicas, mas todas elas envolvem você identificar músculos no corpo, tensionar e relaxar, e aí você pode fazendo isso de uma forma gradual, tem um protocolo, porque isso permite com que você fique treinado durante o dia, perceber a tensão no corpo e relaxar automaticamente, então é um treino para que você relaxe durante o dia e isso vai fazer com que você chegue à noite muito menos cansado, com muito menos dor, então a gente não vai, claro, batalhar à noite quando está com dor e dar um remédio para dor, pode dar, não tem problema nenhum, mas a ideia é a gente ajudar você a perceber que existe essa tensão e conseguir relaxar através, obviamente, de um treinamento, então isso daqui é algo que costuma melhorar bastante o tag, mas por exemplo, quem tem pânico já não se dá tão bem, pode ter os dois? Pode, aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual é o sintoma que mais está atrapalhando a sua vida para começar por ele, mas o relaxamento muscular ele tende a ser mais eficaz, pode fazer respiração, pode fazer técnicas de ativação vagal, mas esse daqui para a tag tende a ser mais eficaz e tende a recuperar essa energia no final do dia, tá? Isso daqui é importantíssimo, então a gente tem que ter um treino para você conseguir separar as preocupações tóxicas ou preocupações improdutivas das preocupações resolutivas. Isso é importantíssimo, então logo no início a gente já pode introduzir uma estratégia de você adiar, você criar uma hora da preocupação e uma hora livre de preocupações, como assim? Você não consegue controlar se elas vão vir ou não na sua cabeça, ninguém tem esse poder, mas a ideia é se vem a preocupação e isso não é algo que você quer resolutivo ou pelo menos isso vai atrapalhar você do que você está fazendo, a ideia é que você reserve o horário do seu dia, pode ser de 15 a 30 minutos para que naquele horário você se preocupe com isso, aí você anota a preocupação e vai reservar para esse horário, isso faz com que você feche essa porta e com que você tenha uma facilidade em sair e se concentrar novamente, tá bom? tem vários vídeos falando sobre isso, uma técnica básica, isso não é que tratamento, mas é uma coisa que a gente já pode começar logo de cara, você pode começar hoje e também tem uma outra técnica que é o worry-free zone, ou seja, de você estabelecer no seu dia alguns horários onde a preocupação não tem espaço e aí ela vai surgir, vai, claro, ninguém controla o pensamento que surge, mas aí nesse momento você vai ter a autorização, você vai se dar permissão para falar não vou me preocupar com isso, por quê? Porque agora eu estabeleci, essa aqui é a minha zona livre de preocupações, isso também pode ser introduzido, mas a grande questão aqui é você trabalhar as crenças que você tem sobre a preocupação, às vezes a gente tem uma crença, às vezes não, normalmente tem uma crença que a preocupação é uma coisa positiva, às vezes que é negativa, que vai fazer mal e nenhuma dessas duas coisas ajuda e começar a separar as improdutivas, conseguir soltar isso, aí tem várias técnicas de treinos, de atenção, mas principalmente você resolver as preocupações que você consegue resolver, só que você nunca vai conseguir resolver na hora e se é algo importante, a resolução vai depender de outras pessoas e você vai ter que esperar sem ter controle, então isso é algo que é treinado, tem uma estratégia chamada de resolução produtiva de problemas, então isso tem que fazer parte também, então esse treino de preocupações, tanto para mudar as preocupações tóxicas, para ajudar você a resolver, perceber isso é fundamental, precisa fazer isso. Uma outra técnica que é esse P, normalmente tem que estar presente também porque é muito comum, você perceber e mudar, reestruturar pensamentos, pensamentos falsos da ansiedade, que são baseados em distorções cognitivas, que ficam muito ativadas nesse quadro, que normalmente tem a ver com um medo de um fracasso, ou um pensamento de que você tem que ser perfeito ou horrível, então esse pensamento preto e branco também é muito comum e atrás disso normalmente tem uma crença de que você tem valor, que o seu valor está associado à sua performance. Isso normalmente está presente, então a gente vê que isso é um aprendizado que basicamente ocorre, pode ocorrer em toda a família, mas isso, essa crença não necessariamente vai estar presente, se estiver presente tudo bem, tem técnicas para que você possa ir atrás delas, mas a gente sempre começa atacando esses pensamentos preto e branco, os pensamentos de não poder fracassar, ou se eu não fizer perfeito quer dizer que está horrível, e as crenças, a ideia é que a gente tem técnicas para buscar as crenças para entender que isso, onde isso veio, e para entender que essas crenças elas podem ter feito sentido em alguma época da sua vida, em que talvez você só recebia atenção por conta da sua performance, não tinha nenhum outro tipo de afeto, é comum que ocorra, não necessariamente, mas é interessante saber que uma vez que você acha suas crenças, a única forma de você mudar as crenças é através do comportamento, não se muda crenças pensando ou fazendo qualquer outro tipo de estratégia cognitiva somente, é impossível fazer isso, por quê? Porque a ideia é que você vai ter que provar para o seu corpo que isso aqui está falso e identificar, isso ajuda você a começar a contrariar isso, tá? Bom, então isso daqui de você trabalhar esses pensamentos preto e branco, pensamentos às vezes de uma, filtrar as experiências, né? Então você percebe os erros, não percebe a questão positiva ou de você achar que não vai dar conta de jeito nenhum, que tudo vai ser catastrófico e que você não tem a menor condição, esses pensamentos eles são importantes de serem ali, digamos, desafiados e derrubados para não atrapalhar o caminho. Outra coisa são histórias de preocupação, o que é isso? É basicamente uma forma de você conseguir lidar com as preocupações que vêm na cabeça e que são catastróficas, normalmente envolve você ser demitido, você ser expulso ou sua família ir morar embaixo da ponte ou acontecer uma coisa horrorosa com algum parente seu e você não souber o que fazer, são aquelas histórias de preocupações que não são lógicas, são catastróficas e que você não consegue muito, não tem o que fazer, mas às vezes elas ficam vindo. Então essa técnica que chama War Stories mesmo, enfim, ou escreva o script até o fim, é uma técnica que tem que ser feita com cuidado, mas é a técnica mais poderosa para que esse tipo de preocupação catastrófica e, enfim, você não consegue fazer nada por ela e que continua pipocando a sua cabeça e isso vai diluindo, tá? E esse último aqui é a gente atacar a causa psicológica mais estudada na atualidade que está por trás do TAG. Isso já mudou, isso basicamente é uma coisa dinâmica, as teorias psicológicas que servem, de fato, para o tratamento elas vão dando, tá? Mas aqui o consenso hoje é que tem as preocupações, mas tem o quê? Uma intolerância extrema à incerteza que é, em outras palavras, uma dificuldade absurda, insuportável de lidar com situações em que você não tem controle sobre o que vai acontecer. Exemplos. Relacionamentos, por exemplo, alguém que, enfim, uma separação em que a outra pessoa, enfim, foi embora ou quis terminar e não ficou uma coisa bem definida e você não sabe o que fazer porque você quer ligar desesperadamente para a pessoa para ter essa definição, só que a gente consegue concordar que uma vez que você faça isso a chance de você ter um bom resultado vai diminuindo ou quando alguém não responde a sua mensagem na hora que você quer ou quando você fica se preparando de forma absurda para dar uma palestra e fica totalmente exausto tentando pensar em todos os cenários isso acaba fazendo com que você fique cada vez mais cansado e chega uma hora você vai procrastinar depois também então treinar você para não gostar da incerteza porque nenhum ser humano gosta, ninguém gosta todo mundo nasce com isso mas para você suportar a incerteza isso tem que ser treinado na prática e tem várias estratégias para fazer isso isso é como se fosse uma musculação para que você fique com um tamanho de aversividade o tamanho do sofrimento na incerteza seja menor e principalmente que você consiga segurar os comportamentos baseados nisso que são comportamentos que vão dar errado então ficar mandando mensagem 30 vezes para a pessoa que não respondeu ficar lá olhando o risquinho no whatsapp eu entendo isso ocorre com todo mundo mas se isso ocorre como padrão isso vai basicamente só piorar a sua relação mas às vezes isso ocorre para lidar com a incerteza às vezes a pessoa também faz o que? listas listas absurdamente grandes que são totalmente incompatíveis com o que ela consegue fazer e são listas que na verdade ela não está fazendo porque é importante ela está fazendo basicamente o que ela não tem é uma forma de tentar controlar algo que não depende ou que está incerto se alguém fala olha vou te contar uma coisa depois mas agora não é ruim para todo mundo mas aqui é insuportável e isso é basicamente porque se entende atualmente o elemento principal do tratamento então se não tiver isso não tiver essa parte de preocupações e se não tiver essas histórias de preocupações isso não é um bom tratamento cognitivo comportamental tá bom? então essas são as habilidades a serem treinadas tá? e então aqui eu coloquei número 3 por quê? porque a gente tem que avaliar se isso está funcionando ou não tá? você pode fazer várias formas você tem que decidir fazer não dá para fazer por você mas se você quiser fazer de uma forma mais estruturada a gente chama isso de high intensity ou seja fazer ali com protocolo uma vez por semana com o terapeuta e aí você vai ter que ter práticas em casa então qualquer terapia que funciona para qualquer quadro de saúde mental tem que ter prática em casa você vai melhorar no consultório terapeuta você vai melhorar no campo de batalha então tem que ter como se fossem os exercícios para você ir fazendo se você seguir isso de uma forma vamos dizer assim semanal reservar um horário ali uns 30 minutos pelo menos 30 a 60 minutos para praticar as técnicas você tem que ter alguma melhora em 4 a 6 semanas quer dizer que tem que ter passado tudo? não mas tem que ter melhora do sofrimento? sim e do nível de prejuízo em termos de trabalho e de relacionamentos você tem que estar sofrendo menos provavelmente não passou tudo mas tem que estar menos doloroso isso é importante entender porque se em 4 a 6 semanas você está fazendo isso está fazendo esses exercícios não terminou ainda mas não teve melhora nenhuma ou piorou aí sim é possível que o médico ele vai introduzir um antidepressivo serotoninérgico para a ansiedade assim tem que ter serotonina porque ela que é um amortecedor de sentimentos então ela deixa o digamos esse processo menos difícil não facilitador do treino mas ela não vai fazer efeito logo de cara vai demorar um pouquinho e não precisa na maioria das pessoas só que se não estiver melhorando estiver piorando a gente vai ter que usar o que a gente tem disponível remédios calmantes benzo diazepine ribotril frontal lorax lorazepam hormonide eles devem ser evitados a gente evita começar por quê? porque eles são muito gostosos quando a coisa é muito boa a gente normalmente tem que evitar começar né porque nós somos seres que não se dão bem com coisas que dão coisa errada mas pode ser dado mas assim de uma forma muito cuidadosa com o médico explicando que você vai tomar em tal momento com ele tanto tempo e isso não deve de forma nenhuma substituir esse treino de habilidades e nem tratar só com isso aqui viu? por quê? porque se a gente trata só com isso a gente trata com isso pra sempre e trata mal tratado porque isso aqui é basicamente uma medicação que vai desligar seu cérebro ele é um estimulante absurdamente potente de GABA e o GABA ele é um neurotransmissor inibitório e é inibitório no cérebro inteiro inclusive na parte da mídia na parte da ínsula mas no córtex pré-frontal também então você não consegue trabalhar essas habilidades isso vai prejudicando sua parte de memória de execução e basicamente vai perdendo efeito ao longo do tempo porque isso não está tratando esses outros elementos quando você tiver menos sedado tudo vai voltar tá bom? mas eu sei que na prática você pode ser que esteja tomando ali uma dose X, Y não pare de uma vez a ideia é que você primeiro trate isso pra quê? pra que você consiga ter essas habilidades essas áreas do cérebro ativadas que vão ajudar você tanto a lidar com os problemas mas também a fazer com que o desmame seja possível e aí sempre sobre supervisão médica fazer de uma forma gradual tem outros vídeos que eu falo com isso mas se você tentar usa calmantes e você você nunca fez esse tipo de treinamento assim é indiscutível que a TCC principalmente junto com mais mas a TCC aumenta de 3 a 4 vezes a chance de você conseguir retirar a medicação e ficar bem porque retirar remédio e ficar mal talvez você já tenha tentado tá? mas se não melhorou a gente dá um antidepressivo aqui para dar uma potencializada tá? quais antidepressivos? qualquer um que seja serotoninético não está errado tá bom? o consenso ali em inglês fala da cetralina aí no camate mesmo e em outros lugares fala da paroxetina do ecitalopran mas se eu for bem sincero todos esses que aumentam serotonina eles basicamente vão ter uma eficácia boa normalmente a gente começa por floxetina cetralina ecitalopran citalopran fluvoxamina que é o vox e paroxetina e aí vai dosando conforme os efeitos colaterais se você quiser usar por exemplo clomipramina com anafranil imipramina e amitriptilina não vale a pena não é considerado que é muito efeito colateral tá bom? você tratar com bupropiona é uma boa ideia? não é uma boa ideia tá? por quê? porque a bupropiona não tem nada na serotonina você pode tratar com vêmula facina com duloxetina e com desvêmula facina por quê? porque eles tem uma parte serotoninérgica e uma parte na noradrenalina que a curto prazo pode dar um efeitozinho de piora mas que também ajuda em quadros ansiosos principalmente na parte atencional dopamina sozinha ela é uma péssima ideia pra quadros ansiosos principalmente quadros que tem muita agitação não é uma boa ideia fazer isso por isso que é importante se você tá com a concentração ruim mas você tem esses outros sintomas você tentar não tomar vim vance nem irritar nem conserta por quê? porque talvez você tenha uma melhora a curto prazo mas depois vai piorar vai te deixar mais tenso enfim talvez você fique menos concentrado e mais impulsivo se tiver TDAH a gente vai primeiro tratar ansiedade e isso é verdade sem questionamento com qualquer pessoa que trata na prática qualquer coisa que você ouvir diferente disso e basicamente não é falada por um psiquiatra deixa larir não dá certo piora sofre muito mas no começo pode achar que você fica mais animado mas depois dá errado é bom mas na minha opinião quais são aqueles que mais funcionam tá cetralina esse taloprano venlafaxina venlafaxina tem uma boa uma boa resposta na minha opinião acima de 150 e você pode usar prega balina também tá mas a prega balina ela é tipo como se fosse um ribotril ali menos menos intenso ela estimula o GABA existem relatos e esses relatos estão cada vez maiores de pessoas que ficam dependentes da prega balina que ela é basicamente um anticombustivante como o ribotril ou a prazola também são que estimula o GABA de uma forma um pouco mais leve mas que tem esse risco aí de fazer um uso abusivo e a prega balina também ela não vai tratar ela vai dar uma amenizada até que você possa fazer esse tipo de processo que é o único tratamento que consegue prevenir recaídas mas ele pode ser colocado aqui no meio desde que fique muito claro que o objetivo não é você meditar bem nem você conseguir ficar totalmente sem pensar por quê? porque essa autocobrança está presente então aqui tem que ser de uma forma muito pontual e tirar deixar bem claro que isso é um treino para você perceber pensamentos e puxar a atenção de volta e é isso que ele faz não é para parar de pensar não é para fazer bem feito agora tem muitas pessoas que vão tentar começar aqui sem orientação e elas vão piorar então não precisa mas aqui depois que você termina isso isso em geral vai ser feito aqui em 12 15 semanas nos protocolos tradicionais na prática a gente vê que quando a gente faz em menos de 8 semanas o paciente tende a melhorar mais por quê? porque melhoram pessoas mais impacientes mesmo mas os protocolos tradicionais são 12 a 15 semanas mas menos de 8 semanas tende tem uma tendência a funcionar mais principalmente muito impaciente mas 8 semanas com essas habilidades treinadas ah e aí depois acabou de eu treinar isso não a ideia é que você vai treinar para que você possa ir treinando isso automaticamente com o tempo então a melhora que a gente tem aqui com a TCC ela é equivalente a que a gente tem com o antidepressivo só que isso tende a melhorar o efeito ao longo do tempo enquanto essas medicações elas vão perder o efeito obrigatoriamente caso isso não seja feito tá então resumindo tem que ter TCC com relaxamento muscular com trabalho de preocupações com histórias de preocupação e com trem de incerteza tá isso pode ser feito em qualquer tipo de linha na ordem isso não necessariamente vai ter alguma diferença mas é aí que estão digamos é aí que mora o mecanismo psicológico por trás desse quadro tá e isso a gente tem que aprender não pensando mas fazendo e não é para demorar tanto por quê? porque uma vez que você consegue fazer você começa a ter uma recompensa por aquilo esse circuito ele vai estimulando 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 e vai melhorando depois com o tempo tá esse é o tratamento e aí bom a gente fez isso em quatro a seis semanas e fez isso e aí se não funcionou aí você vai ter que procurar um outro diagnóstico então você vai ter que ter na verdade uma digamos uma suspeita de que existe um outro diagnóstico ou não foi muito bem feito que são as duas principais causas para essa refratariedade ao tratamento o remédio também tá na dose errada pode ser também pode ser que isso tenha sido feito mais ou menos que é na maioria dos quadros ou pode ser que tenha outro diagnóstico que a gente tem que considerar tá mas assim a grande parte das pessoas vai melhorar com isso e às vezes a pessoa vai preferir entrar junto com o antidepressivo mas uma vez que o antidepressivo vai entrar junto você fez isso melhorou você mantém um ano há dois anos mas isso vai depender do psiquiatra tá e depois você começa a desmamar isso tá então se funcionar e você tiver com antidepressivo tem essa sugestão é obrigatório não é obrigatório mas seria interessante pelo menos seis meses pra que? pra que isso daqui comece também a ser consolidado na sua vida né e aí aqui entra atividade física entra alimentação questões relacionadas a própria meditação ou a qualidade de vida podem ser colocadas aqui podem mas só elas não vão fazer nada elas tem um efeito muito mais importante nesta fase em que você já melhorou e fazendo isso também aumenta a chance de você conseguir desmamar a medicação e não ter recaídas entendendo o que? a vida vai ter incertezas e vai ter momentos em que você não vai conseguir controlar então a ideia é que você cria essa armadura e isso basicamente deixa você protegido deixa aí blindado pra outros momentos onde com certeza vai vir alguma coisa né e se não tiver nada acontecendo vai vir uma pandemia às vezes vai vir outra coisa de governo então isso deixa você basicamente aí com uma armadura uma vacina anti-ansiedade claro que isso é o modo que eu estou dizendo mas assim esse método tanto TCC e Mindfulness eles são são os métodos que mais previnem recaídas atividade física ajuda, ajuda tá mas se você não tiver conseguindo fazer tudo de uma vez prioriza esse depois Mindfulness e aqui sim você vai colocar atividade física até porque você vai estar menos cansado aqui vai ser mais fácil e quando você vai se perdoar mais fácil caso você não consiga e aí olha pelo menos seis meses pra dar tempo de consolidar isso fazendo esse desmame gradual é uma sugestão tá mas não tem um guideline tão fixo para essa parte do remédio tá e fez tudo direitinho não melhorou tem que considerar um outro diagnóstico e provavelmente um outro diagnóstico que se encaixe num espectro que tem um nome horroroso que é o espectro bipolar que é uma coisa bagunçada e que tem muitas informações mas isso basicamente quer dizer o que? que você não se dá bem com antidepressivo é a única função desse diagnóstico certo? espero que tenha ajudado o vídeo ficou um pouco longo eu vou resumir depois e você pode colocar aqui as partes tá passo a passo porque é informação para você ter aí esse mapa completo tá vai ter aqui os cortes mas resumindo você tem que ter relaxamento tem que ter trabalho para preocupações e resolução histórias de preocupação para preocupações catastróficas e você tem que ter um treino de tolerância à incerteza tá essa é a TCC para ansiedade generalizada essas são as habilidades que você tem que treinar tá você pode fazer mais ou menos rápido normalmente com tag que a pessoa gosta de fazer rápido não tem problema nenhum e você não precisa mudar quem você é e nem deixar de ter ansiedade a ideia é que você consiga relaxar consiga tolerar e consiga saber que você dá conta de resolver caso a loucura espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou compartilha esse vídeo com quem você quiser deixa o like aqui isso ajuda muito em termos de expansão do conhecimento e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito porque isso aparentemente ajuda também e o fato é que tem muita gente sofrendo com isso e não tem que demorar 10 anos para que a pessoa ela vá procurar tratamento por quê? porque depois de 10 anos a chance dessa pessoa estar em depressão é próxima a 100% chega a mais ou menos 70% 80% mas assim esse quadro não tratado ele evoluiu com a depressão de uma forma assim de uma forma ou de outra e isso tem que ocorrer ali no máximo em 10 anos tá certo? um abraço até o próximo vídeo tchau tchau